O que eu vou fazer pra não morrer de amor Minha linda morena, minha flor sucena me abandonou O que eu vou fazer pra não morrer de amor Minha linda morena, minha flor sucena me abandonou Já pensei em me entregar a bebida, viver sem comida, ser um ser ninguém Já pensei em correr atrás dela e forçar a ela minha marca bem O que eu vou fazer pra não morrer de amor Minha linda morena, minha flor sucena me abandonou Pois o amor me fez apaixonado, ser desenganado é só o que resta Me fez lembrar de um velho ditado que nada forçado neste mundo presta O que eu vou fazer pra não morrer de amor Minha linda morena, minha flor sucena me abandonou Já pensei em me entregar a bebida, viver sem comida, ser um ser ninguém Já pensei em correr atrás dela e forçar a ela minha marca bem O que eu vou fazer pra não morrer de amor Minha linda morena, minha flor sucena me abandonou Minha linda mais